Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje, como prometido, estou aqui no escritório gravando para vocês o Diário da Reforma. Esse aqui é o Dr. Gilson, o meu sócio aqui do escritório, está acompanhando aqui o nosso vídeo de hoje. Então, eu vou virar a câmera um pouquinho para mostrar para vocês de uma forma melhor aqui todo o escritório e o que a gente está fazendo nele, tá? Vamos lá. Então, aqui a nossa ideia é fazer, então, a recepção. Aqui nós colocamos esse armáriozinho aqui, um aparador, né, que a gente chama. Aqui nós vamos colocar, então, algumas cadeiras. Essa parte aqui a gente vai colocar aquela plotagem, né, para colocar a identificação do escritório. Vocês podem ver que está uma bagunça aqui, tem um pouco de cada coisa. E aí, para quem entra, já dá de cara, então, com a nossa recepção. A nossa ideia é fazer nessa parte branca aqui alguma coisa em relação ao logo do escritório. Aqui atrás também, onde vai ser a recepção. Então, essa é a nossa ideia. Então, aí, aqui a gente vai deixar algumas coisinhas para quem entra, né, algumas poltronas. E aqui também a gente quer fazer uma identificação visual do espaço. Então, aí você vai entrar aqui, ó, no escritório. Aí, esse espaço que a gente tem aqui, que é um armáriozinho, nós vamos colocar algumas bebidas, alguns lanchinhos, algumas coisas. Talvez, na parte de cima, a gente coloque alguns nichos, alguma coisa assim nesse sentido. Aí, entrando aqui, ó. Essa mesa grande, a nossa ideia é fazer dela uma mesa de reuniões com luminárias lá em cima. Colocar também uma televisão aqui. Porque aí, quando a gente tem algumas pessoas aqui, ou a gente quer fazer alguma apresentação de alguma coisa, a gente pode usar esse espaço aqui, que é da mesinha de reunião. Aí, a gente tem esse armário bem grande aqui, ó, como vocês podem ver. A gente vai colocar alguns livros, guardar algumas coisas nos armários. E a gente optou por utilizar a cor amarela nos armários. Amarelo, preto e branco. Até pra dar uma identidade mais jovial também no espaço. Aí, aqui, é um outro armário. Deixa eu mudar um pouco. Tá escuro, pessoal, mas é porque a gente ainda não colocou a iluminação aqui. Aqui, esse armário grande, que a gente quer colocar impressora, arquivos, né? E aqui, ó, tem uma coisa bem legal, que é só você clicar e já abre. Tem bagunça ali dentro. Aí, nesse espaço aqui de baixo, a gente quer colocar alguns arquivos, coisas que a gente sempre usa, né? Nos processos e tal. E aí, daí a gente vai fazer aqui, ó. Nessa outra parte vai ser a nossa cozinha, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui nós vamos ter uma mesa, daí pra associados, né? Desse lado aqui também, ó. Daí, quem entra aqui, ó, tem essa visão. Essa visão do armário e tudo. E aí, depois, vai ter a iluminação, vai ficar melhor. Aqui nós temos uma outra mesa. E pra quem entrar nesse espaço aqui, ó, lá atrás, a nossa ideia é fazer, então, uma cozinha. Uma cozinha, um espaço ali pra gente fazer as refeições, né? E tem também essa mesa aqui, que também pode ser utilizada pra mais um associado. E aí, vindo pra esse espaço aqui, tem as nossas mesas já. E aí, nós vamos ficar nesse espaço aqui, ó. A mesa a gente optou também por colocar umas mesas maiores, pra ter mais espaço. Espaço pro computador, espaço pro cliente. E aí, tá faltando, no caso, as cadeiras, né? Toda a parte elétrica aqui também. E aqui, também tem mais uma mesa. Então, esse aqui é o nosso espaço. Aqui, ó, a jogada desse armário foi interessante. Porque daí a gente esconde um pouquinho o espaço do banheiro. O banheiro lá também tá bem bonitinho. E aí, aqui, ó, vocês conseguem ver esse espaço, então, do escritório. Então, esse vídeo é pra mostrar pra vocês um pouco do início. Depois eu espero gravar alguns vídeos pra vocês aqui. É, de todo esse espaço. Ah, e tem uma coisa também interessante. Que é, nesse armário, a gente vai colocar aquelas lâmpadas de LED. Né, Gilson? Já dá pra mostrar, será? As de LED ou não tá aí? Tem energia aqui, não dá. Ah, não tá ali? Tá. Mas a ideia é que esse armário aqui, depois eu vou mostrar pra vocês ele pronto. Ele tem a iluminação também, as luzinhas de LED. Deixa eu mostrar mais um espaço aqui, ó. Tá aí, esse espaço aqui é da nossa recepção, ó. É um espaço bem amplo. E vou mostrar pra vocês também, ó. O que que vocês acham desse telefone aqui? Gostaram? Vintage, retrô? Deixem aqui embaixo seus comentários sobre o que que vocês acharam do nosso telefone. E, então, esse é o nosso espaço aqui do escritório. Espero que vocês tenham gostado. Aí, ó, o doutor Gilson um pouquinho, ó, tímido. Não tá acostumado. Mas esse, então, vai ser o nosso espaço aqui do escritório. Então, esse foi o vídeo de hoje. Agora eu vou virar a câmera aqui pra mim. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou de vídeos como esse, dá o seu curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal, se não é inscrito. Compartilha com os seus amigos. E diga aí o que que você achou desse vídeo. Um pouco diferente aí do Diário da Reforma. E se você tem algumas ideias pro nosso escritório também, deixa aqui embaixo. A gente gosta muito dessa interação. É isso, pessoal. Espero vocês. Até a próxima.